Já apertou? Está filmando. E aí pessoal, beleza? O que que falar com vocês é? Juntos The Games e galera, estamos aqui com um unboxing, beleza? De um... Vocês não sabem? Então eu não vou falar, só vou falar até o final. Beleza? Então... Vamos lá? Abrir aqui, ó... A embalagem. Comprei na Kaboom, viu pessoal? Esse... Esquenta Black Friday. Meu headset quebrou, galera. Então já deu spoiler, né? Então... Eu peguei um parecido... Um bem parecido, mas ele é lançamento ainda. Vocês vão ver que agora esse aqui, ó... Uma notinha fiscal. E ele está aqui, ó. É o HyperX Cloud 7.1. Beleza, galera? Essa aqui é a caixa dele aqui. Lirando aqui. Beleza? Consegue filmar certinho, cara? Beleza. Então vamos lá. Aqui na caixa não tem mais nada. Desculpa o barulho do carro aí. Então... Aqui eu vou... Puxar aqui. Pera aí. Ah, tem um... Um adesivo aqui, ó. Da praça. Tirar o lacre. Beleza. 7.1 zoom out. Legal, hein? Vamos ver aqui. Mais um lacre. Galera. Esse headset... Esse... Headset que comprei na Cabon. Cabon... Cabon paga mais. É... Veio em três dias úteis, viu, pessoal? Comprei no dia 20. Chegou hoje. É hoje o dia 23, né, pai? Ó, galera. Esse aqui é o headset. Beleza? Aparentemente ele é bem parecido com o meu. Mas é... Ele é diferente, tá? O meu atual. Esse aqui, ó. O cabo dele. Eu ia comprar um de volta igual o meu. Mas aí eu vi esse headset aqui em promoção. E peguei. Pera aí. Porque aqui eu vou tirar... Ah, depois eu tiro. Mas é mais ou menos um metro e meio. Dois... Quase... Quase... Deixa... Eu tô apanhando pro ferrinho aqui. É que eu não consigo dobrar. É, desdobri. Eu quero mostrar pra vocês a metragem do... Do fio. Mais ou menos um metro. Ah, tem outro aqui. Oh, mas que... Tem dois. Ah, mas... Mais ou menos um metro e um metro e meio. Beleza, galera? De fio. Agora eu vou... Tem... Vamos ver o que tem na caixa. Plaquinha de som. Plaquinha de som 7.1. Beleza? Tem mais ou menos os dois metros de fio aqui. Beleza, galera? Dois metros e meio por aí. Tá ok? E aqui está o... O microfone. Beleza? Que geralmente eu... É... Só vou usar pra... Pra... Falar um telefone ou algum tipo. Mas... Porque eu já tenho um microfone condensador. Beleza? Então eu só vou usar o... O fone mesmo. E, pessoal. Muito obrigado pela presença de todos aí no vídeo. Beleza? Não se esqueça de dar o like no vídeo aí. Se inscrever no canal. Ativar o sininho. Beleza, galera? E... É isso, pessoal. Fica com Deus e até mais. Fui!